GENALDO EXCLUSI Mandando as melhores Que é melhor que você Eu não vou me iludir Tô cansado de sofrer Eu não vou me iludir Tô cansado de sofrer Ah, uma vez solteiro Solteiro até morrer Ah, uma vez solteiro Solteiro até morrer Ah, uma vez solteiro Solteiro até morrer Eu não quero voltar Não seja iludido Que eu só quero sentar Eu vou fuder contigo Depois vou te deixar Doquei os cantatinhos Só pra poder te dar A nossa foda de ex Que merece replay Hoje eu relembrei E sentei outra vez Tentei outra vez Tentei outra vez Nossa fada de ex Tentei outra vez Tentei outra vez Tentei outra vez Tentei outra vez Nossa fada de ex Que merece replay Hoje eu relembrei Sentei outra vez Sentei outra vez Que ele pique Aqui mais coisa Pode ir Conexão, São Paulo e Recife DJ J&M Muito pesado no game É o daninho tá ligado Elas gosta disso na fogo no parque Da minha EA vai me ligar Eu não vou atender Porque eu já tô com outra que é melhor que você Porque eu já tô com outra que é melhor que você Eu não vou me iludir, tô cansado de sofrer Eu não vou me iludir, tô cansado de sofrer Uma vez solteiro, solteiro até morrer Uma vez solteiro, solteiro até morrer Uma vez solteiro, solteiro até morrer Eu não quero voltar, não seja iludido que eu só quero sentar Eu vou fuder contigo, depois vou te deixar Fiquei espantadinho só pra poder te dar A nossa fada de ex que merece replay Hoje eu relembrei e sentei outra vez Tentei, 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 tentei outra vez Tentei, 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 tentei outra vez A nossa fada de ex que merece replay Tentei, 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 t Obrigado.